E aí galera, beleza? Aqui tá Falando ao Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online com Mods A corrida de hoje é a pistas dos sonhos Hot Wheels E antes de começar, um salve para o Bolzinho, para o Antônio, para o Acácio, para o Colosso, para o Lucas e para o BP Coors Pessoal geral da Patifaria de Playstation 4 Pois é, recentemente o Playstation está com conexão melhor do que o Xbox One Pasbem, né? Quem assistiu os vídeos do final de semana que eu gravei no Xbox vai perceber que realmente o Playstation está com uma conexão muito boa E eu estou muito feliz de estar trazendo mais essa corrida da Copa de Faria E se você gostar da pisturinha que vai estar na descrição E se você gostar do vídeo, não esquece de avaliar deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo Olha que osso isso aqui já Ai, 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 ai Oh, não errei Vamos ver se eu consegui, consegui Ai, ai, faz o giro, faz o giro, faz o giro Ai, bosta Caraca, mas tudo bem, porque eu tinha caído errado Eu não podia cair daquele jeito que eu caí, velho Vamos spawnar que ele vai cair direitinho agora Vai Caralho, moleque, travou Não vai dar pra fazer o salto Vamos ver Deu, garoto, muito bom Eu devia ter spawnado desde o começo, velho Eu não devia ter tentado fazer o loop, sério Oplê, já caí desviando ali Vamos lá, que caralho, velho Que passarela Hot Wheels muito louca Aliás, eu sei que, se não me engano, tem mais séries Hot Wheels, né Eu não preciso nem falar E é só porque é o nome do mapa, tá, pessoal Mas, enfim É... É Hot Wheels, eu não tenho culpa Ai, caralho, como eu sou burro Meu Deus, me desculpem, jovens Vamos lá Voei, levei tudo pelos ares Puta merda, como eu sou burro Ai, por que você considerou que o cara me matou? Eu não entendi Nossa, quase rodei de novo Ai, meu Deus do céu Vai, 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 vai Vai, boa, boa Ai, tá fantasma Por que eu tô apressando o cara, velho Tudo bem, eu só preciso ultrapassá-lo Não vai não Eita, porra, o maluco ficou no poste ali, mano Vamos lá Agora eu vou ser ligeiro, velho Eu já vou spawnar antes de terminar o loop Se liga, ó Volta 1 de 2, demorou Vamos jogar aqui na rampa Esse salto aqui é dificílimo, hein, velho Ai, errei Bosta Respawn não Vai, 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 filho Vai, filho Puta, me fer... Ah, mano O jogo me ferrando ali também, cacete Oi, o cara fez o loop, velho Como assim, moleque? Beleza, ó Já segurei o respawn Demorou A gente já vai nascer caindo Mas eu acho que eu não vou conseguir chegar em primeiro, não, velho Eu vou me dar mauzão nessa pista aqui, meu Perdido o controle Putz, grila Talvez fazer o salto fosse uma boa ideia também, viu, manos Nossa, que fina, moleque Segundeira, segundeira Estamos indo bem Vamos lá, simbora Eu vou passar um milhão aqui Fazer a curva agora e tomar cuidado com o posto de gasolina Nossa, que derrapada, hein, velho Peguei o checkpoint na base da derrapagem Beleza Passei pelo postinho 13 Que me ferrou Perdi o controle Bora, vai Porra, segundeira, tá bom, né, moleque Bom, pessoal, honramos mais uma corrida E vocês sabem o porquê? Porque eu coloquei a hashtag Soumito no meu nome no Twitter Então, se você compartilhar a hashtag Soumito Eu posso garantir pra vocês Que seus resultados no GTA vão melhorar muito Palavra minha do Dress e do Sunnyplay Bom, enfim, pessoal Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Eu espero que vocês tenham gostado dessa pista Eu achei bem maneira Pessoal, vamos ver o pagamento dela O Acácio ficou com 6.230 Ele foi quem ganhou E eu, em segundo, fiquei com 4.000 E 2.000 de RP pro Acácio É, mas ela é curtinha E é divertida E dá pra colocar mais voltas Então, se for o caso Você quiser ganhar dinheiro Coloque, tipo, 5, 6 voltas Que ela vai pagar aí Cerca de 10, 15 mil Beleza, jovens? Então, assim que eu vou terminando mais esse vídeo Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui Fiquem de olho Porque hoje tem mais dois vídeos de GTA aqui no canal Muito obrigado por terem assistido Um abraço do Pati E até a próxima E valeu!